O projeto Maio Laranja foi criado para conscientizar a população sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. O principal alerta é a importância de estabelecer um diálogo saudável com os pequenos sobre a sexualidade. Lala Fonseca, psicóloga e especialista em terapia comportamental cognitiva, explica sobre a campanha. É de extrema importância que esse é um tema de tabu na nossa sociedade falar sobre sexo em geral. É um tema delicado e aí a gente deixa por falar, muitas vezes por vergonha. E aí o que acaba acontecendo é que as nossas crianças não ficam sabendo por nós, que somos os responsáveis por elas. De acordo com o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de até 19 anos foram assassinados no Brasil. A média foi de 7 mil por ano. No período de 2017 a 2020, 180 mil jovens sofreram violência sexual, com média de 45 mil casos por ano. A consequência desse tipo de episódio traumático são adultos que se sentem extremamente constrangidos e angustiados em diversas situações. A psicóloga Lala Fonseca explica que é preciso manter um diálogo aberto entre as crianças e os pais. É super importante a gente perceber que a criança, quando ela está passando por uma situação dessa, ela se torna muitas vezes envergonhada. Ela tem vergonha do corpo, ela tem vergonha de mostrar, ela tem vergonha de expor ou ela tem vergonha de ver. Se antes ela não tinha essa vergonha ou ela não tinha esse retraimento em relação à sexualidade e ela passa a ter, isso já é um sinal de que está acontecendo alguma coisa diferente. Com reportagem e supervisão de Kelvin Ranieri, Renata Rocha.